O meu próximo convidado promete esta noite celebrar um arquipélago inteiro, as belíssimas ilhas de São Tomé e Príncipe. Bem-vindo, Mr. Page, ao Conversas ao Sul. Que bom que ia ter de cá esta noite. Bem-vindo, bem-vindo antes de mais. Muito obrigado pelo convite. O que eu tenho para dizer, rapaz, eu estou muito feliz de estar cá, pela primeira vez neste programa. Eu vi cá, tipo, para mostrar um bocado que é São Tomé e Príncipe. Se tu tivesse um sucesso em São Tomé e Príncipe, desde pequenino na televisão, começaste num programa infantil e desde então não tens parado. Vais lançar o teu terceiro álbum, Partiu o Braço. Que braço é que foi? O direito ou o esquerdo? Não sei. O que é que este álbum de Partiu o Braço, o que é que está aí a preparar? O que é que aí vem? O álbum Partiu o Braço vai ser uma mistura. Vai ter muitas coisas que vão vir, que as pessoas vão gostar. E eu, por acaso, estou trabalhando com o meu produtor, que é o Casola Bid e também DJ Almas. E também com algumas pessoas também que estão me dando mais força e coragem. E, portanto, assim que o meu disco sair, o programa Convença-se será a primeira pessoa que vai trabalhar. Ah, com a certeza que sim. E vais cá mostrar esse salvo. Esta noite vais mostrar um tema que é São Tomé e Príncipe. Terra linda, que é a terra que tens no coração sempre. Bem, para mim é o melhor país do mundo. É um dos mais bonitos, seguramente. Sim, sim, sim. É para si que se der a ajuda bem ao senhor David, vai lá conhecer o Santo Tomé. Eu já lá estive, tenho lá família e tudo. Tenho um tio muito grande em São Tomé e Príncipe. E adoro São Tomé e Príncipe. É um país extraordinário. Mr. Peixe, vamos só revelar uma coisa. Vais cantar, mas não vais partir o braço no nosso palco. Não, não vou partir o braço. Sem sair do palco do Conversas ao Sul.